Salve galera, Douglas da Letinária com mais um vídeo aqui para o canal de top galera. Seja muito bem vindo a mais um vídeo aqui no canal. Hoje vou trazer para vocês aqui as novidades que surgiram aqui no jogo. O jogo está completando dois anos, isso mesmo galera, o jogo está completando dois anos de existência, muito bom mesmo. Agora vou conseguir trazer lives, vídeos aqui constantemente porque eu estou jogando pelo emulador de computador. Isso mesmo galera, agora não estou mais jogando pelo celular, consegui adquirir o computador gamer e vai ficar muito mais fácil para trazer bastante conteúdo. Eu tenho muita coisa para trazer para vocês, lives, prêmios e muito mais. Para quem não sabe eu tenho uma parceria com este jogo, então vou conseguir trazer aqui mais conteúdo aqui para vocês, tá? Então vamos clicar aqui que eles entregaram um presente para gente, tá? Um presente que todo mundo recebeu, beleza? E eu decidi gravar esse vídeo aqui para a gente ver o que vai vir nessa caixa aqui. Vamos colocar aqui em levar, vai aparecer aqui no nosso inventário, vamos ver se tem uma recompensa aqui bem interessante, né galera? Vamos abrir essa caixa aqui, apresenta o segundo aniversário top. Vamos ver aqui se vai abrir tudo no inventário, vamos ver. Opa, coube! Eita garoto, vamos ver o que veio! Então vem aqui os itens, tá? Que esse aqui é um bolo, bolo de aniversário, tá? Ele cura energia, ganhamos um AK em chamas, beleza? Muito bom para a gente poder estar enfrentando aí os inimigos e olha aqui galera, adiciona dano de aço direto a uma arma. Não afeta as armas aberradas, tá? A gente conseguiu aqui uma mod, né? Eu ainda tô meio por fora aqui do game esses dias, tá? Mas eu vou trazer as novidades tudo para vocês. Então essa caixa, se você joga, entra no jogo que você vai receber aí essa recompensa. Essa AK ela é muito boa para você poder estar fazendo aí vários mapas, inclusive entrepostos aqui outros, tá galera? Agora aqui mostrando as outras novidades aqui que eu ainda preciso tá completando. As atividades aqui, tá? Missões da facção, tem também missões aqui da loteria. Vou clicar aqui nas missões da loteria para a gente já entrar aqui e ganhar uma recompensa, tá? Essas missões aqui, para quem não sabe, a gente pode estar ganhando as recompensas gratuitas, tá? E dá para também você estar comprando. Eu já fiz sorteios aqui, infelizmente, como eu fiquei um pouco parado aí, eu acabei não fazendo muitos sorteios aí referente a isso, tá? E a gente escolhe aqui, ó, itens para retirar. A gente vai ter que retirar três desses itens aqui, tá? O que que eu vou fazer? Eu vou remover esse... Hum, vamos remover esse... E... Sei lá, galera, não sei, vou remover esse aqui também. É, vamos ver se a gente ganha alguma coisa de interessante aqui no jogo. Opa! Hum, vamos lá, a gente vai ter que escolher agora o prêmio 60. E aí, vamos lá, aqui, ó. Uh, agasalha do AN. Ah, recebido. Agora, para atualizar, a gente precisa de... De 100. Não dá para a gente poder estar utilizando mais. O próximo você vai gastar é 20, né? O pãozinho se quiser comprar, ou se você quiser ganhar, você vai adicionando aí no jogo, tá? Vamos voltar aqui agora. Agora, eu acho que dá para a gente poder ir nesse aqui também, né? Entra no jogo. Beleza, gente, vamos retirar aqui três prêmios. Esse aqui já é mais da hora, hein, cara. Essa gente tomou... Olha, mano, essa mochila eu acho que eu já tenho. Não lembro se eu tenho essa mochila, ó, cara. Mano, aqui é difícil de escolher, hein, galera? É bem difícil de escolher isso daqui, hein? Rapaz, então a gente vai ganhar um desses prêmios aqui? Caraca, velho! Aquela indecisão. 60 bingos. Eu vou escolher a arma, mano. Ouro? Nossa, 500 caras de ouro? Mano, eu vou remover essas... Sendo que isso aqui é importante. Ah, galera, ah, tirei. Tirei. Aqui isso aqui também, poxa, eu devia ter tirado três. Não, não, vai, 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 vai. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Opa, ah, esse daqui para a gente poder estar jogando, a gente precisa ter 50, mano. Ah, ah, eu tinha esquecido desse pequeno detalhe. Por isso que eu estava achando bom demais para ser verdade, tá? Então aqui a gente precisa estar juntando. Mano, eu não entendi por que eles não fizeram um sorteio disso daqui, hein, galera? Eu até perguntava, ó, manda um sorteio para a gente ganhar uns prêmios aqui, mano? Agora eu vou reformar minha base também, tá, galera? Eu tinha destruído praticamente minha base toda aqui, porque não estava abrindo meu jogo no celular, né? Agora eu vou poder jogar tranquilamente. Agora vamos fazer as missões aqui da cobra. Pode a gente... é... facas de arremesso. Tinha que ter atado dois inimigos com a faca de arremesso. Prontinho, pontos da missão. Mais pontos aqui, vamos ver se tem mais. Recursos insuficientes para concluir a missão. Agora a gente precisa... vamos clicar aqui para ver o que tem. Ó, concluímos aqui já algumas etapas. Quase lá. Vou clicar aqui para ver quais são as missões aqui que ainda tem, tá? Ó, alcoólatra... beba... opa... alcoólatra de cogumelo. Ah, então a gente precisa estar fazendo isso daqui, tá? Produzir um desse, concluir. Remédios improvisados, produzir ataduras. Isso daqui obtenha matando aberrações do entreposto com granadas, tá? Então aqui já começa a ficar um pouquinho mais... é... mais pesado. A gente tem que ir lá no... no... no entreposto. Mano, agora eu vou fazer lives no entreposto. Nossa, vai ser muito legal, tá, galera? Muito legal mesmo. Então se você está chegando no canal através deste vídeo aqui, já se inscreva. Seja muito bem-vindo. Parque também as notificações para você não perder nenhuma novidade, beleza? O que que serão essas ataduras aqui para fazer? Eu acho que... remédios improvisados. Produza ataduras. Rapaz, não era essa daqui, não. Vamos ver aqui qual atadura que era. Porque tá aqui, ó. Produzir ataduras. Ah, atadura lavada. Ih, rapaz. A atadura tem que ser essa daqui, ó. De três minutos a gente precisa desse linho. Vamos... Deixa eu procurar aqui para ver se eu tenho o linho, tá, galera? Porque é que nem eu falei aí, eu fiquei bastante... Tempo parado no game, tá? Então... Arrubaram até nunca. Vou procurar se eu tenho o linho aqui em algum baú. Beleza, galera? Então eu tenho aqui o material para produzir o linho, tá? Eu tenho que fazer aqui mais. Vou colocar aqui para produzir. Cinco minutos. Então, essas daqui são as missões para a gente poder estar fazendo. Eu decidi trazer esse vídeo aqui mais para trazer as novidades aí para vocês. E que eu vou voltar com o jogo com tudo, tá, galera? Agora vou trazer aqui para a gente poder estar jogando aqui o modo copy. Isso mesmo, tá? Estou sem travamento aqui. Essas coisas muito mais. Vamos alavancar o jogo, hein, galera? Então, se você não está jogando, já volta. Se você parou, já volta. Entra nos grupos aí que vai estar na descrição. Grupo do DOS, vamos crescer. Facebook também. Beleza? Então, tamo junto. Se você gostou do conteúdo aí e apoia esse conteúdo no canal aí, mano, já se inscreva. Deixa aí o seu likezão no vídeo para fortalecer o engajamento no canal, beleza? Deixa aí o seu comentário para eu responder todo mundo. Um grande abraço. E fui! Tchau, tchau, tchau.